Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal Porque vai ser a nossa primeira noite na casa nova Eu já tô aqui preparada pra dormir, já tomei um banho Que por sinal o banheiro é incrível Mas não foi a primeira vez que eu usei o banheiro, porque eu tomei banho mais cedo Joseph está no banheiro dele, tomando o banho dele E eu tô esperando ele sair pra fazer uma foto pra mim Eu vou fechar essa porta aqui Os cachorros tão latindo, fazendo um maior barulho, gente E é isso, eu já fechei todas as janelas aqui do quarto E é janela, viu gente Uma janela, duas janelas, três janelas Tem que fechar aquela parte ali também, que é uma porta E eu tô aqui com esse negócio nada a ver Querendo fazer uma foto E olha o tamanho da nossa cama Mano de Deus É muito grande Nossa, é muito, muito grande E é isso Eu espero que vocês gostem desse vlog Vai ser a nossa primeira noite passando aqui na casa Não deixa muito like Eu sei que vocês gostam de vlog, eu sei que vocês gostam de acompanhar Eu vou fumar tudo pra vocês, tá? Vai ser até uma rotina da noite Não, não vai ser a rotina da noite porque eu não vou fumar de madrugada, né? Sei lá, fica meio confuso agora o que eu tô falando Mas enfim, vai ser um vlog da nossa primeira noite Eu vou acordar amanhã, no outro dia Falar o que eu achei Eu não vi a parte ruim da casa até agora É que as cachorras não podem ficar soltas Que nem antes Porque antes eu acompanhava, elas ficavam soltas Tinha cerca, só que elas conseguiam fugir Aqui não, porque aqui é bosque Se elas fugirem, ferrou A gente não acha elas mais, entendeu? Porque é bosque Eu acho que vocês já viram no story Amanhã cedo até filmo pra vocês esse vlog É tipo, aqui nessa parte aqui de trás, assim, do quarto É bosque, é mato Pô, tem lago, lago, não sei o que eu falo ali Então, se elas fugirem, ferrou E aí a mãe foi e fez a parte lá de baixo e de trás E cercou tudo ali E aí elas tem que ficar lá E aí elas tão latindo muito Essa tá sendo a pior parte Eu vou ter que dar um jeito de cer... Eu vou mostrar pra vocês É tipo, impossível cercar tudo É impossível cercar tudo Mas eu vou mostrar pra vocês Impossível não é, mas é assim Eu vou... Se eu lembrar, amanhã eu mostro Mas eu vou ter que dar um jeito Porque... E a área lá embaixo, gente Gigante Cachorro late, né, gente? Cachorro late Mas antes que eu delas ficava solta Elas não latiam Vou dar um jeito Mas é isso Até porque, gente, primeira noite A gente tá vendo tudo agora Tá até um quadro meu ali ainda Tem umas coisas, um esforço Que a mãe comprou pra gente aqui Tamo vendo as coisas Vamos indo, ajustando Quando Zé Felipe acordar Eu venho aqui falar com vocês E eu que preciso arrumar a mala E eu não sei como tá a situação do meu closet Ai, eu vi uma mosquinha aqui dentro do quarto Que bela bosta Eu não sei onde tá minhas coisas no closet Porque... Tudo novo pra mim Você descobriu agora com vocês Vai ser difícil Ai, isso é difícil, viu? Eu só queria fazer minha foto Zé Felipe Oi Você vai demorar quanto tempo aí? Tô acabando já, por quê? Porque eu quero fazer uma foto Tô acabando já, por quê? Tô acabando já Ele nem sabe o que eu tô filmando Ele nem imagina Caraca, eu posso dar essa bolsa pra minha mãe Nem usava mais Isso aqui, ó Aqui, o negócio de bolsa Eu vou fazer um tour Pelo meu closet com vocês Então eu tô aqui explorando Zé Felipe Que cama maravilhosa, gente Aqui é a outra ponta Eu ainda não superei o tamanho dessa cama Juro Não superei E esse ar-condicionado aqui, então Vou mostrar pra vocês amanhã Como é que o chão vai amanhecer Diz a proprietária daqui da casa, né? Que o chão fica úmido De tão gelado que o ar-condicionado A gente não foi Oi A gente brigou, tchau Não A gente o quê? Brigou Por quê? Por quê? Por motivo da briga Você sabe por quê? Não, fala pro seu público Fala você Ela Ela falou assim Tira a foto Eu falei Com essa roupa Ela Não precisa mais Não Mentira Mentira Foi Conta a história desde o início Por que você reveste a situação pra você? Você mexeu no saco Desde o início Falando a foto Fala Você não vai pôr eu na sua foto? Não Eu falei assim Zé Felipe Não tem ninguém pra tirar a nossa foto Vamos chamar sua mãe Eu achei legal a de baixo Meio transparente Que meio transparente Que mentiroso O negócio era de bojo O top era de bojo Não, mas eu falei Zoando Você apelou na hora Entendeu? Tá vendo como ele tá gaguejando Toda hora Eu invento uma mentira nova É porque É porque É isso Vai dormindo na sua cama Que eu durmo na minha Não, não A gente tem duas camas É pra isso Tati Tchau 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 Meu cabecinha é rosa É Quebraram meio Amor Não aperta muito não Tá doida Essa cama é tão pequenininha Então vai lá pra sua cama Não Eu vou dormir bem assim Não amor Não rola Desse tamanho Eu vou dormir assim Não rola Vai descalça Minhas O que é essa? Você tem que ter alguma coisa, velho? Não vou lá, não? Você é cor de mão? Eu tô fazendo um bloco Você é cor de mão, velho Tá, mamãe, que lanta Você vai ver que tá aqui desse lado, gente Chinelo, fica aqui desse lado, gente Aqui, o tanto de chinelo Nem nunca cheguei aqui nesse closet Tem tênis meu aí, né? Qual que é o seu aqui? Esse é meu Esse aqui é meu Esse aqui é meu Esse aqui é meu Esse aqui é meu Gente, troquei de pijama Ô, você é foda Por que, Zé Felipe? Você vai dar um susto Você tá louco Lógico que não Você não quer acabar? É, eu quero que você desigual a colher lá Tô fazendo vlog da noite Nossa, primeira noite Ai, Zé Felipe, mentira do sério Gente, ó, eu vou levar esse pijama aqui na minha mala E galera, já estamos aqui prontos pra dormir Deixa eu fazer água, Zé Felipe A gente precisa ir duas, ó Ah, é, Zé Felipe Viu? Viu o quê? Água Água Mãe, eu precisava dar um tapa nesse cabelo, né? A pessoa não merece ver Eu já falei isso quantas vezes Mas sabe, eu vou falar com o Gustavo Vou chamar um menino aqui e salvar Tá, porque você não tem que ir pra temperatura Quer que gelar mais? É Meio quente, né? Não achei Também pra pegar, chama Uber aí Chama Uber aí Sei lá, amor Ele tá com medo frio, gente Lindo, se tá 26, se você coloca 18 Qual a probabilidade de... Qual gelar? O 26 ou o 18? Tudo lindo? Onde você tá indo? Minha Tá com a mão limpa? É, grosso Tá com a mão limpa? Hã? Tá com a mão limpa? Não Ó, vai ficar lá suja ali Tô dormindo aqui, não Sumiu de caminha Aqui Gente, acha? Se você tá com a perna aqui embaixo Que vai dar pra gente dormir com a marinha de vez em quando Nossa, gente Só pra vocês terem ideia Essa... Um... Porque são duas camas Essa é uma cama Ainda tem esse espaço todo Pra ela Acabar E tem a outra E eu fico aqui nesse cantinho E o Zé Felipe fica aqui Na madrugada Ele me invade Aí fica assim, ó E aí ele fica aqui Sempre Mas eu amo, né, Josi? É Você não ama? Demais Quem tá? Tchau Também te amo Com Deus Com Deus, galera Beijo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Já saí do quarto E eu mostro pra vocês a área verde que eu falei Que fica aqui E eu, né, acordei O teto Vai ser aberto assim A claridade E tipo Tá, 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 tá E tá Tava de pagar a luz Assim, gente Aí que eu fui Aqui aberto Luz natural Mas, ó Tá vendo? É tipo Aperto Tem até, ó Água aqui Água aqui Aqui tá assim Que deve ter essa piscina Vocês entenderam? Por isso que é difícil Baralhe-se Eu não ouvi nenhum choro dela Ela deve tá lá na Brincadoteca Nos quartinhos dela Gente, essa casa é maravilhosa Olha, mas essa casa é maravilhosa E aí, mamães? Amor Bom dia Bom dia, minha filha Você tá arrumando tua mala? Tô Eu brinquei um brincado lá com a Maria Alice E aqui? Maria Alice amou a casa, né? Amou Olha lá Ela brinquei da teca e ficou assim Ela amou Ih, que ar? Você gostou? Do quê? Tá caçado Nossa, tá rindo Mas tipo Dormir Gostou demais Eu gosto de abrir esse canelão aí Acho que você precisa aqui também, gente Essa área também é aberta Tava comentando com eles Que a gente tá com sério problema com os cachorros Porque elas agora tão ficando lá embaixo Na almohária Presa lá embaixo Porque a gente não consegue deixar elas soltas Porque tudo mundo tá aberto Só se a gente, tipo, cercar Do Do que não tem como Vai ter que colocar portão aqui nessa garagem aqui Nossa, vai ser muito, muito, muito difícil A gente vai ter que dar um jeito Mas a área delas é enorme Se vocês quiserem, eu vou até lá mostrar Tipo, tem área verde Tem tudo E elas dormem na lavanderia Tem sofá Pra elas lá e tudo Tem Tem na casa também, sabe? Mas enfim Que é bom Não, acho que não Mas Não sei, né Já que aqui em Goiânia Tá meio assim Individuoso também Acho que vou mostrar pra vocês aqui Como é que ficou aqui Tem isso aqui Que é uma cozinha Sabe? Tem uma grande água Tem isso de global Caso precise de água Durante a noite Pode vir aqui Apesar que Pra minha mãe tem privada Número 4 também Minha Maria Alice Acho que não tem Minha Maria Alice Trigada E você tá linda Você tá linda, mamãe Maria Alice O vício O vício Eu vou te ligar essa TV? Eu vou ter que te ligar, gente Porque o vício Da Maria Alice Você tá linda Você tá maravilhosa Peguei a Maria Vou dar uma voltinha com ela agora Vou finalizar o vídeo com vocês, gente Porque Foi isso, né? Nossa noite Na casa pela primeira vez Foi incrível Amei Nossa Tô Tomei gostoso demais Pena que eu tive que acordar cedo Porque eu viajo Obrigada aí Por terem assistido o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Deixa muito like Se inscreve no canal A gente tá rumo a 11 milhões Então vai Se inscreve Compartilha todo mundo Ativa o sininho Se abre todos os outros dias Se eu achar essa noite Né, mamãe? Segue no Instagram Tô procurando assim pra vocês E comenta o que vocês querem ver Aqui no canal em 2022 Tô aqui agora Mandando aqui pra Maria ver Verde e tudo mais Etc e tal Tchau, peixão Tchau, peixão Tchau, peixão Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri